E aí pessoal, meu nome é Lucas Lepre, sou atleta da Allianz, estou aqui na Exclusive. Obrigado pela oportunidade João e toda a equipe da Exclusive. Vou mostrar algumas técnicas para vocês hoje, espero que vocês gostem. Então, primeiramente é o seguinte, passei a guarda, coloquei a pressão, ganhei os pontos. Primeiro, eu gosto de estabilizar a posição, ganhar os pontos e depois partir para a finalização. Então, estou aqui nos 100kg, o que eu gosto de fazer aqui agora é o seguinte, coloquei a pressão, agora o cara começou a ter uma reação aqui, ele vai começar a me empurrar, eu vou aliviar. Esse meu braço de cá, o meu braço direito, eu sempre puxo ele para mim, forçando ele virar para dentro de mim. A hora que ele girar, o que eu faço? Minha mão esquerda, eu pego a gola dele e induzo ele a virar e deixo ele virar. A hora que ele virou, quando abriu esse gap aqui, eu vou colocar meu braço todo aqui dentro, a palma da mão para cima. Certo? Quando a minha mão entrou aqui dentro, agora eu começo a girar, certo? Vou colocar meu ombro esquerdo atrás da muca dele, certo? Olhando para as pernas dele e agora eu vou dar uma cambalhota para frente, trazendo ele para mim. Vim aqui, trago ele, estico meu braço, quando ele cair, já vou colocar os ganchos, tá? E aí eu vou começar a ajustar a gola e agora é só finalizar. Pus pressão, o João começou a girar, lembre-se que esse braço de cá, sempre trazendo ele para mim, segurei a gola, meu braço entrou aqui dentro, girei, coloquei o gancho, geralmente ele já cai do lado que eu quero pegar. Ajusta a mão na gola, vou para cima.